Próxima estação, Next Station, Pedro II Próxima estação, Next Station, Pedro II Próxima estação, Next Station, Pedro II Próxima estação, Next Station, Next Station, nichts Ts partir nisso a partir nisso a partir nisso o lugar deconfidence! Entendi, um curso, caralho, cara? Ah, um curso? É isso aí, f***i, rapaz Próxima estação, Next Station Acesso à linha 1, azul Excesso Line 1, desembarka pelo lado esquerdo Excesso Line 1, desembarka pelo lado esquerdo